Poucas pessoas sabem o que você está prestes a descobrir, e essa informação pode transformar sua forma de enxergar a história. Você já imaginou o que aconteceria se os objetos mais sagrados que cercaram a vida de Jesus fossem encontrados? O Santo Graal, a Coroa de Espinhos e o Sudário de Turim são as relíquias mais misteriosas e procuradas da história. Elas têm o poder de alterar o rumo da fé e até da ciência. Mas onde estão? O que aconteceu com elas após os eventos que transformaram a vida de Jesus? Neste vídeo, vamos explorar as teorias mais fascinantes sobre o paradeiro dessas relíquias sagradas. Vamos também discutir o impacto que sua descoberta teria no mundo moderno. O Santo Graal, conhecido como o Cálice usado por Jesus durante a Última Ceia, é talvez a relíquia mais procurada de todos os tempos. Mas será que ele realmente existiu? A lenda diz que quem encontrá-lo terá poderes milagrosos. Esses poderes incluem cura e até imortalidade. Ao longo dos séculos, muitos tentaram encontrá-lo. Desde os cavaleiros da Távola Redonda, até expedições secretas na Idade Média. Alguns acreditam que o Graal está escondido em algum lugar na Europa. Outros dizem que está na Terra Santa, enquanto há quem acredite que ele nunca foi um cálice. Mas sim uma metáfora. Qual é a verdade por trás dessa relíquia tão poderosa? Será que o Santo Graal realmente existiu? Ou ele sempre foi um símbolo de algo maior? Imagine poder ver com seus próprios olhos o objeto que testemunhou o maior sacrifício da história. A coroa de espinhos, que Jesus usou durante sua crucificação, é um símbolo poderoso de sacrifício e sofrimento. Hoje acredita-se que parte da coroa está guardada na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Mas muitas dúvidas cercam essa afirmação. Será que essa é realmente a coroa original? Relatos indicam que fragmentos dela foram distribuídos por diversas igrejas ao redor do mundo. Mas ninguém sabe ao certo onde estão todas as partes. O que aconteceria se a coroa de espinhos completa fosse encontrada? Como seria seu impacto na fé cristã e na arqueologia religiosa? Esse objeto, que carrega o peso da crucificação de Cristo, ainda desperta fascínio. Cada fragmento encontrado traz novas esperanças para os fiéis. Mas também levanta mais perguntas sobre sua autenticidade. O Sudário de Turing é, de longe, a relíquia mais debatida da história moderna. Ele seria o pano que cobriu o corpo de Jesus, após sua crucificação. A imagem de um homem crucificado está estampada no tecido. Muitos acreditam que essa é a verdadeira face de Cristo. Mas a ciência moderna ainda não conseguiu explicar como a imagem foi criada. Testes de datação indicam que o tecido pode ter sido fabricado séculos depois da crucificação. Mas as controvérsias persistem. Será que o Sudário é autêntico? Ou seria uma falsificação medieval? O que você acredita? Até hoje, ninguém conseguiu reproduzir a imagem com as mesmas características. O que mantém o Sudário de Turing envolto em mistério e fascínio. Agora imagine o impacto de descobrir o Santo Grau, a Coroa de Espinhos e o Sudário de Turing no mundo atual. A fé cristã seria reforçada? A ciência finalmente teria respostas? Ou novas perguntas surgiriam? A descoberta dessas relíquias pode mudar tudo. Não apenas no campo da religião, mas também na história, na arqueologia. E até na forma como vemos a humanidade. As relíquias podem ter desaparecido, mas a busca por elas continua a inspirar e a fascinar. Cada uma dessas relíquias tem o poder de transformar vidas e alterar a história como a conhecemos. Elas representam a conexão direta entre o mundo espiritual e o físico. E sua descoberta seria um marco histórico sem precedentes. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que essas relíquias ainda estão escondidas em algum lugar? Ou que a ciência já descobriu tudo o que havia para descobrir? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou responder pessoalmente os mais interessantes.